E aí Maurício, pode exorcizar. Exorciza o capeta agora. E aí Maurício, pode exorcizar. Exorciza o capeta agora. Pode dá-lhe. Vai que nem o rei dos Kikipós, tá na costela dele. E aí, irmão. Segura. Que senão, mano do caralho. Vai pra lá, capeta. Nos quatro cantos, cheguei. Também ninguém chegou. Brincando com os demônios. Junto com o meu amor. Fugue. Você já viu. Spag. Morrer. Cé domino o inferno. Satanás morreu pra valer. Satanás foi embora. Mas tá chegando a minha hora. Vou lá pra cima. E vou. Fugue. 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 Tá bom, Liguarudo. Eu tô chegando. Fugue. Bora pro bairro. Bora pro lado do Liguarudo. Bora pro lado do Liguarudo. Não, não. Vai, minha gente. Vamos pro Liguarudo levar bala. Vamos pro. Mas quem anda comigo nunca levou um tiro. Oxê. Esse não levou porque deu um pisote. Bonino. Vamos de ator, mano. Bonino. Olha, olha. O que não? Eu tô fuda. Deixa eu...